Um Guarani, com poucas palavras, baraté significa estar sempre firme, nunca deixar a raiz se enfraquecer. Muitos índios deixaram um pouco de falar sua língua materna e foi por causa do preconceito na cidade. Tem hora que ele ia para a cidade e as pessoas perguntavam se a pessoa era índio, ele tinha vergonha de dizer que era índio. Sempre falo para a minha comunidade, queremos preservar, vamos preservar. Então vamos fazer o nosso isóxico de palha, vamos fazer o plantio tudo orgânico, sem agrotóxico, vamos pescar, vamos se pintar, vamos ter orgulho de mostrar quem somos nós de verdade. O sol, ará, uru, galinha, ó, casa. A gente vai explicando como que se escreve. Música 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 Música